Aos 44 e meio, o São Paulo pode empatar o jogo. O Santos fez de 1 a 0 com o Léo Lima batendo o pênalti. O São Paulo pode empatar com o Rogério batendo o pênalti. Rogério contra o Fábio. Rogério na bola. Pé direito, bateu. Gol! Rogério do São Paulo! Tudo igual no Morumbi! Bateu no canto direito, bateu bem, manda a bola para o fundo do gol! Preciso Rogério Sene, camisa 1! É o quarto gol de Rogério no Campeonato Paulista! Tudo igual no Morumbi, Santos 1, São Paulo também 1!